Um dos nomes mais pedidos durante essa maratona criativa foi o nome do Felipe Neto, uma semana que fala sobre youtubers que usaram gamemode, provavelmente tem muito a ver com o cara que começou tudo isso basicamente, e eu espero não ser atacado, cara, todas as vezes que eu falei sobre ele aqui no canal eu fui amassado, então eu tô mais light, eu tô da paz aí, vim trazer uma parada mais reflexiva, só que também polêmica, talvez essa seja uma das acusações mais sérias que se pode fazer um youtuber, que é algo que todo mundo suspeita e até joga no ar, que o Felipe Neto tem um funcionário, alguém que constrói pra ele, ele simplesmente vai lá e reage com o sucesso, como se fosse ele que tivesse feito, claro que até o momento são hipóteses e não há muito bem como provar, e é o que eu vou mostrar pra você aqui e agora. Opa, e aí, eu sou o Lego, você está em mais uma edição do Emine? Desde já, deixa o likezão pra fortalecer aí, eu tô ligado que vai ter muita pessoa dando dislike e comentando aí ofensas da minha pessoa só porque prefiro o Felipe Neto, mas enfim, eu confesso que não estou mais acompanhando a série dele igual eu acompanhava antes, porque eu deixei ele viver a vida, né, quem quiser usar criativo usa, ele mesmo já admitiu várias vezes que agora é tudo no criativo e não sei o que, só que seria terrível se não fosse ele que fizesse tudo, fosse um funcionário ali que fosse pago pra fazer as maiores coisas, ou ele simplesmente pegasse da internet, copiasse e colasse no mapa dele, e essa teoria está baseada em quê? Durante um episódio da série dele, que ele estava mostrando o santuário dessas poses no mapa dele, quando ele quebra algum bloco aparece algo muito interessante no chão, percebam. Ah não, Felipe, por que que eu tô fazendo isso? Sério, às vezes, às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois, eu fico ali sonhando acordado, pensando, o antes, o agora e o depois, dá burrice, dá burrice mesmo. Fica toda hora tendo que abrir aqueles blocos ali, pelo menos por enquanto eu boto uma portinha aqui, ó, fica escondidinha, tá de boa. Ah não, mas pera aí, Felipe, tem que tirar essa lã aqui. Obrigado. Tá, tá bom. Tá bom. Pronto. Pronto. Bem melhor. Por que no chão teria uma lã e dois blocos de ferro? Não faria sentido ele fazer moldes da construção dessa forma? Claro que isso é só uma hipótese, mas muitas pessoas desconfiaram que ele simplesmente baixava alguma construção e colava no mapa dele, ou os próprios amigos dele fazem por ele. Eu sei que tem vários canais que ele sempre divulga falando de onde ele teve a inspiração da construção, só que esse caso em específico chamou muita atenção, porque simplesmente não faz sentido ele construir com blocos de ferro, pra que ele deixar blocos de ferro debaixo da terra onde ninguém vê, onde ninguém pode tocar? E assim, eu não tenho nada contra ele, eu não tenho nada concreto pra acusar ele. Eu acho que o que gerou toda essa revolta no pessoal foi que nas antigas era mais comum você ralar, você realmente jogar hardcore e passar horas e horas e surge alguém aí que em vídeo põe bloco por bloquinho, mas fora do vídeo volta com construções megalomaníacas, construções tão difíceis que nem nós mesmos conseguimos fazer. Então a gente começa a acusar ele de criativo e isso no final acaba soando como inveja, né? A gente tem inveja do Felipe Neto porque ele tá se saindo muito melhor do que a gente. O nosso canal de Minecraft no passado não bombou, mas o dele atualmente em 2020 explodiu, nós passávamos horas e horas e éramos noobs e o Felipe Neto aí tá com uma facilidade incrível. Mas claro que você tá no e-mine, cara, você acha que a gente vai passar pano pra Felipe Neto, meu? É evidente que ele usa criativo, é evidente que o motivo dele não fazer muitas timelapses, não é por causa que vai dar trabalho pra edição, é porque ele realmente não consegue da maneira correta, realmente porque tem algo atrás dos panos. E bem, eu queria deixar aí como exemplo pra vocês um cara megalomaníaco maluco, o nome dele é Nasser e ele simplesmente passou 122 horas destruindo o bloco do Tend, ele destruiu toda a plataforma lá, a ilha do The End. O cara maluco, maluco das ideias, usou todas, até mesmo o Vinicius 13. Diz no Twitter que o cara é doido, o cara é bizarro, sabe? Em compensação a todas as mineradinhas em off que surgiram em 2020, surgiu também uma farm de doentes, onde cada hora alguém faz algo mais bizarro e mais megalomaníaco só pra ser mais hardcore, meu irmão. O canal do cara vai estar na descrição, passem lá, deixem like, se inscrevam, porque o cara é maluco dessas ideias, não tem nada pra fazer, sabe? Tá com o tempo limpo da quarentena, então fui lá, vou quebrar o Tend, né? Nada demais. Tem uma forcinha lá porque o cara tem qualidade mesmo, enfim. Isso é uma experiência minha, não quero dizer que obrigatoriamente seja assim, mas eu não vejo o Felipe com sentimento pelas obras que ele faz. Ele simplesmente mostra, reage e não sente aquela dor, sabe? De ficar horas e horas trabalhando no negócio, assim, aquele mérito, sabe? Aquela conquista. Agora falando da minha cabeça mesmo, do meu achismo, se eu tivesse um mapa tão bom quanto esse, eu ia ficar meio assim, contente, né? Com arte realizado, com amor a mais pelas minhas obras. E pro Felipe parece algo normal, cotidiano, né? Algo que ele simplesmente grava, assim, com muita facilidade. Então, esse sentimento que ele passa nos vídeos não me agradou, mas é algo meu, sabe? Totalmente meu. Não tem nada de prova, não tem nada de científico, não sei. E é algo da minha cabeça. Não sei se vocês concordam, discordam de mim, porque tomei muito todinho e vem falar o que eu penso, cara. Então, tipo, se você não curtiu esse vídeo, por favor, me desculpa, cara. Mas é o que eu penso, é vídeo de todinho que eu tomei aqui, e decidi gravar, porque eu gosto, tá ligado? É algo que eu raramente faço no canal, como por exemplo, ó. Essa pista de gelo aqui, é uma pista que eu sempre suspeitei que ele fez no Criativo, porque ele fez entre o episódio 11 e 12 da série, e ele não tinha tanto gelo, é uma quantidade absurda de gelo que foi necessário pra fazer isso aqui. E a construção dela é muito difícil, porque tem que pegar muita areia e vir construindo pelo mar, sabe? Esse aqui não é o mapa original, é só uma réplica, mas enfim. Eu sempre suspeitei que foi feito no Criativo, só que eu nunca falei nada, porque obviamente eu não tenho provas, não chegar e ir acusar ele de graça, assim, não vale a pena. E aliás, muito obrigado ao Kaique por essa capinha linda, cara, uma capa que me representa aí, cara, nas alturas. E aliás, mano, alguém muito mal transferiu uma capa contra o Felipe Neto. Tá aparecendo na tela aí a capa que o Felipe Neto usa, é uma capa meio assim, maliciosa, né? E, ai, ai, quem será que foi o cara malvado que fez isso, hein? Sempre que ele estiver usando o mod Optify, né, usando Shaders, e aqui nas configurações da skin dele, se estiver ativa, vai mostrar essa capa meio duvidosa. Então, cuidado aí, Felipe Neto, quando for ativar sua capa, qualquer pessoa pode transferir uma capa pro seu nick gratuitamente. Então, abre o olho aí, irmão. Algo também que eu sempre pensei comigo, é que ele disse que pra construir esse castelo, ele teve que quebrar isso aqui, e quebrar não sei aonde. E a única coisa que eu espero é ele deixar esse mapa no download, cara, porque com esse mapa nas minhas mãos, meu amigo, não vai ter pra ninguém, cara. Vai dar pra gente analisar pixel por pixel. Quantas estatísticas eu acho que ele pode ficar mais tranquilo, porque só ele consegue ver, mas a gente pode analisar a seed, ver de fato aqui os blocos, e olhar bem melhor. Então, talvez quando ele deixar o mapa no download, dê pra gente achar umas provas bem melhorzinhas. Eita, menino bonito. E falar menino bonito, mano, vocês querem ver meu rosto aí? 500 mil inscritos, é isso mesmo? Comenta aí, ei, minehoes, se você quer ver meu rosto aí, quando atingir 500 mil inscritos, vai ficar ligado, cara. Eu jogo Minecraft já uns 5 anos, eu nunca aprendi a construir. Eu nem sei que item é esse, cara, não tinha isso aqui na 1.8. Hoje eu queria relaxar com vocês, queria contar pra vocês mais sobre o que eu penso. Se você não gostou, desculpa. Se gostou, não esquece de deixar o like, por favor, daí. Não esquece de passar no vídeo de ontem, que foi o vídeo que eu falei sobre a nossa infância. Será que o Venextreme e os aventureiros usavam criativo? É um vídeo que ficou muito bom, vale muito a pena. Enfim, cara, muito obrigado de coração. Estamos com quase 420 mil inscritos, né? Absurdo demais. Um breve rostinho do iMine, será? Fiquei com Deus, um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho